Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o décimo sexto domingo do tempo comum. O Evangelho proclamado é de Lucas capítulo 10 versículos de 38 a 42. Enquanto estava na caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que me ajude. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entre as muitas mulheres que fazem parte da história da salvação, Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, são entre as mais conhecidas. O próprio Jesus não lhes dá a conhecer como suas discípulas e amigas, com um lugar especial em seu coração e com sentimentos mútuos de confiança e intimidade. O evangelista Lucas nos leva com familiaridade na casa delas, junto com Jesus, e com ele observamos e ouvimos o que acontece. Maria está sentada aos pés do Senhor para ouvi-lo, e Marta se encontra sozinha a preparar o serviço da hospitalidade. Marta pressiona Jesus, quase escandalizada e sem meias palavras, tu não te importas. Quem entre nós, com espírito moralista e justiceiro, prestando atenção na reclamação que Marta dirige ao Senhor, não concorda com ela? Marta, aliás, tem suas razões. Jesus era um mestre que, quando entrava numa casa, levava consigo, pelo menos, outras doze pessoas. O primeiro sentimento que experimentamos é o de uma grande empatia com esta dona de casa, ocupada para preparar a acolhida pelos hóspedes e pelo hóspede tanto querido e esperado. Maria parece provocar em nós menos compaixão. Em nossa opinião, ela é preguiçosa, indolente. Deveria fazer algo porque é sempre verdade que há primeiro o dever e depois o prazer. E nós, junto com Marta, quantas vezes ouvimos este mesmo clamor surgir em nosso coração. Tu não vês o que está acontecendo? Não percebes que estamos sofrendo? Não vês o mal, a injustiça e agora a guerra, as doenças e a morte? Tu, não te importas? Marta é a nossa voz. E Jesus a ouve. Folhando as páginas dos evangelhos, esta mesma reclamação aparece num acontecimento muito mais dramático lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 36 a 41. É noite, depois de um longo dia de pregação, os discípulos, em obediência à palavra do Senhor, tentam atravessar o mar com os barcos para chegar a outra margem. Jesus dorme na almofada da popa enquanto o vento e a água liberam as suas forças numa tempestade que parece o prelúdio de uma tragédia. E os discípulos dizem a Jesus, tu não te importas que nós morramos? É o grito dos discípulos que acorda Jesus. Papa Francisco, no memorável momento de oração em tempo de pandemia, naquele 27 de março de 2020, nos ajudou a refletir precisamente sobre esta expressão dirigida a Jesus, tu não te importas. Os discípulos pensam que Jesus não se importa deles, que não cuida deles. Entre nós, em nossas famílias, uma das coisas que mais dói é quando ouvimos dizer, tu não te importas comigo. É uma frase que fere e desencadeia tempestades no coração. Certamente, sacudiu, estremeceu também Jesus, porque ninguém se importa conosco mais do que Ele. De fato, uma vez invocado, salva os seus discípulos, que estão desanimados. Nas duas páginas do Evangelho, as respostas do Mestre não demoram a chegar e parecem sobrepor-se. Marta, Marta, tu ainda não tens fé? E dirigindo-se aos discípulos, Jesus, e vocês, por que gritais contra mim? Só uma coisa é necessária. Jesus salva Marta sem separá-la de sua irmã e salva os discípulos sem humilhá-los por causa do medo que eles têm. Salva todos nós, reconduzindo-nos ao essencial, a relação com Ele, a certeza da sua presença fiel, a reconfortante confiança no seu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Nenhuma tarefa, nenhum dever, nenhum ofício, nenhuma responsabilidade pode tirar de nós o que permanece indispensável, necessário. Ouvir-te, Jesus, sentado aos teus pés, com o coração aberto e disponível. Não há, portanto, contraste entre vida ativa e vida contemplativa, entre a dona de casa com as tarefas cotidianas e a freira enclausurada imersa na contemplação. Ambas, de fato, devem encontrar tempo para colocar-se à escola da palavra, para compreendê-la e fazê-la chegar ao fundo da alma, para dela aurir sabedoria e se deixar levar pela sua luz e pela sua força. Jesus, Tu que louvas Maria, não desprezas a preciosa obra de Marta, mas queres apenas apontar um perigo sempre presente, o risco de cair vítimas das preocupações, de ficar sobrecarregados pelos tantos afazeres e perder o contato contigo, o relacionamento que muda a nossa vida. O acolhimento de Maria ou o atarefamento de Marta? Qual será a nossa acolhida nesta semana com aqueles que iremos encontrar e que são Cristo no nosso caminho? Vamos nos deixar absorver como Marta com tudo aquilo que faremos por eles? Ou antes, no jeito de Maria, vamos partilhar um pouco de tempo gratuito sentando-nos com eles para os escutar. Aprendamos a escutar. Deus nos abençoe, abençoe este domingo, abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.